Pessoal, hoje vocês não sabem o que nós vamos fazer aqui Uuuuh É, claro que eles não sabem, né? É, claro Galera, nós vamos jogar hoje aqui Hello Neighbor 2 Hello Neighbor 2, cara Hello Neighbor 2, mano Isso mesmo, então vamos lá Bora pro vídeo, galera Uuuuh, cara Gente, mudou totalmente Nossa, mãe, tá realista, hein? Um entregador Nossa, meio que entregar uma encomenda na casa Do seu Hello Neighbor Ah Olha lá, a encomenda dele, Lucas, vamos ver Olha essas crianças que foram desaparecidas Olha aquela máquina Deixa eu pegar a minha câmera Hum, cafezinho Só falta a casa do Hello Neighbor, cara Pra ele entregar a encomenda Ih, sem querer pulei Cara, eu queria ver o que ele ia fazer, mano Você pulou o vídeo, cara? Vamos lá agora, galera Nós já estamos na casa do Hello Neighbor Nossa Esse cara aqui parece parkureiro Parece Aqui não tem nada Pode ver se você perceber Nossa, cara O gráfico é perfeito, mano Aham Tomar que a gente não leva um baita susto Com a cara do Hello Neighbor Um jogo novo, cara Ah, você abre, puxou Ah, entendi Puxou a alavanca Foi bem Um gnômio Uh, é o lebrechal, cara É o lebrechal Deve ser que o Hello Neighbor achou o pote de ouro dele É Olha Achamos algumas coisas Ó, isso tem que dar pra pegar O pé de cabra Dá pra pegar? Cara, acho que esse pé de cabra Tá quebrado Que invadiu aí Porque tá cheio de vidro Quebrado no chão, cara Aham Deve ser Não deve ser não Deve ser não Vou quebrar esse trem aqui Quebra o lebrechal dele Pode ser que tá cheio de ouro, cara Tem cara que tem cofrinho de lebrechal, mano É Eu vou pegar as moedinhas As moedinhas tudo Esse aqui abre Esse portão eu acho que não abre não, Lucas Eita Eu joguei o trem Tenta abrir a porta não Arrombar a porta Ah, e pá Agora tem uma pergunta Por que quando a gente coloca na nossa mochila Um trem miúdo Deve ser pra caber mais itens Deve ser tipo a mochila da Dora Pra vetoreira Ah, né É Cabe de tudo Ah, isso Abrindo um pouco Ah, que tá muito forte por enquanto, cara É, por enquanto O cateado Ah, essa engrenagem é pra colocar lá na máquina Ah, eu jurava que tinha uma espingarda aqui Isso é engrenagem, você coloca ela na máquina, ó No painel, ó Ah, deixa eu ver É nesse pequeno? É o azul Ah, é o azul O trem tá pequenininho Ficou grandão Ó, tá precisando de mais duas engrenagens Ó, tem um aí, ó Que que é isso, mano? Explodiu o negócio, quebrou o vidro Eu acho que eu quebrei Eu não vou pagar, não Pega o petcar Meu pai vai pagar E eu vou ter que pagar, cara Sim Espero que não saímos daí, né? Ah, é Ó, beleza Falta uma engrenagem vermelha Vamos ficar de olho Porque é um ambiente Ah, dá pra abrir Um ambiente que é bem parecido com o vermelho Então pode ser que pode estar em qualquer lugar É, joga isso fora Inútil, inútil Inútil Deve ser inútil não, cara Senão não tava guardado É tudo inútil Eu não gosto de pedras Não quero pedras Deixa eu ver se eu consigo enxergar pra você, Lucas Acho que tá aqui, talvez Ah, esse armário Ah não, esse armário Não abre Não dá pra sair daí? Ah, acho que tinha um aqui fora, eu acho Você chegou a ver algum aí fora? Ah, peraí não Não, entendi Eu ia fechar a porta Ah, pode ter, mano É Vamos passar por aí que tava entendo o carro Pode ser que a mão Olha o que eu fiz Ah, é o carro da entrega Aham Eu tô tentando entender o que aconteceu aí, ó Nenhuma gaveta dessa aí abre, não? Não Meu Deus, esse carro não tem nada Mas será? Ah É Ah Não, meu Deus Eu sou Jack Agora agacha, Lucas Gente, parece que agora nós vamos conseguir achar É Olha pra você ver, gente Nós tava preso lá dentro, lá Sei que o lugar que pode tá a ferramenta pra nós abrirmos a engrenagem pode ser aqui É Ó, tem um fêmeo aí, pode ser que ele tenha algum tipo de cavalo Não Sobe as escadinhas, sobe as escadinhas, mano Isso, garoto Esse jogo aqui tá realista demais pra mim Tá muito realista, meu Deus Tá parecendo o GTA V Ó, tá muito bom, cara Ah Ó, tem um negócio aí Pode ser que tá de bate-papo Olha, ó Parece uma criança Só pequenininha Você ficou em pé aí? Aham Ah Tu me dá pra eu subir Isso, cara Ah, engrenagem aí, cara Aqui Ah Aleluia Ah Depois Ah Dez mil anos depois Depois, depois Depois, depois E nós conseguimos abrir O terreiro de Relonêbo Isso Ai Ai Que que é isso, mano Que susto Ai 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 Minha bolsa Não, minha bolsa Ai, não, é minha câmera Cara, ele tá pegando Ô Ai, doeu Mano do céu Eu não gostei Gente Ó, consegui uma conquista O negócio é mais pesado do que nós pensamos É Cara Vamos ver Cara, vamos ver se ele vai conseguir fazer Esse jogo completo Cara, ele deu uma pasada na cabeça do entregador É Ele tá pensando assim Ai, que que eu fiz Ih Teve que até que enfaixar o coco dele, mano Ó Ele deixou uma refeição aí pro menino Um espelho meio quebrado O... Acho que o espelho é brindado Cara, é cabuloso, gente É cabuloso Ó Tem um cookie É um cookie? Ah, não, é um prato sujo Parecia um cookie gigante, mano Aham Vamos lá, gente Isso daqui não é Cara, teclado quebrado Olha, olha só Ai, peraí Tá passando algum vídeo aí, cara Não, isso daqui é a casa dele É a polícia Olha lá a polícia Isso daqui era... Isso daqui... Opa, você não lembra que isso daqui era a casa antiga dele? Então, ele parece que ele tem câmera de segurança E ele ficava olhando cá de dentro os policiais Isso daqui é a primeira casa? Você lembra que a gente jogou esse jogo? Eu lembro, com certeza Ó, os policiais na casa dele Os policiais já estavam desconfiados Que as crianças tinham desaparecido, cara É Eu vou andar agachado, né? Só pra... Mando-se Só pra ter mais seguro Vamos lá Tomara que nós não topamos de novo Com o Hello Neighbor É Nossa, mãe, que susto Vamos descer Ó Se não fosse um lugar assim Onde o Hello Neighbor é um cara perigoso e mal Dá até pra ficar O lugar é bonito E esse cara é meu, Jack E era só ir pular da Isle e ir pra fora Ah, dá pra ir pular pra fora É Ah Cuidado Susto Ó, pelo menos uma coisa Dá pra descer lá pra baixo E dá pra dar a volta, mano É Será que o Hello Neighbor ficou rico e comprou essa área todinha? Não, acho que isso aqui não é dele, não Não é dele não, né? Ah, é a vizinhança, mano Nossa, tá bonita Tá doido? Pra que que ele tem de placa de parada obrigatória ali? Deixa eu ver se Nixa Essa casa aí parecia muito com a casa dele Tipo Ziqui, não é inglês não Tipo O que que é texto? Sei lá, cara Proibido Avalanche Eu vou entrar mesmo Parece que todas as placas que tinha na cidade Eles pegaram e colocaram aqui, ó É Olha a lagoa, que linda É, tá meio Mas acho que deve tá com choque ali Tá com o trem meio caído É, não tá parecendo tanto a lagoa, não Tá parecendo mais um pântano É, só falta sair lá o Bob Dick lá dentro Tá, esquece a rua É pra entrar na casa do Hello Neighbor A gente tá mais desfocado na rua Do que na casa do Hello Neighbor É, eu não tenho certeza Se isso aí é a casa dele mais não Que tá parecendo mais uma estação de rádio Tá cheio de púmbulo lá em cima Isso daqui tá estranho Tem outras casas também do outro lado do jardim, galera E também eu acho que era um sonho que a gente tava tendo Que do nada a gente foi teleportado e a gente não tá na casa do Hello Neighbor É, teleporta Que a gente estaria preso na casa dele Mas foi teleportar não O sonho que você achou que você tava tendo foi uma pasada que ele levou na cabeça, mano É, né Ele levou uma pasada no corpo Podia que ele tá com uma faixa enrolada na cabeça Isso daqui tá trancado Acho que depois vai dar pra abrir esse trem, eu acho Mistérios de Hello Neighbor 2, galera É Ó, da lixeira Que simbolo é esse? Ó, isso parece ser alguma coisa russo É Acho que esse joga aqui é russo, eu acho É russo, é russo, cara Ô, Lucas, você acabou de ver um cara, mano Olha É um guarda, eu acho Ó, peraí, será que a gente pega também? Ih, não gosta não, cara Ó Ó Daqui a pouco vai sobrar nada de nós Se ele vir pra cá, eu vou tacar esse trem nele Vai lá, mano Não vale não, vale não Vigília Ó, você jogou bem de cabra na casa dele, rapaz Quer dizer, na casa do Hello Neighbor Será que o Hello Neighbor contratou um vigílio pra ficar na casa dele? Ah, é Esse daqui é a casa dele mesmo Não é não, cara Não é a casa do Hello Neighbor, não é a casa do Hello Neighbor é outra Não é essa Vai Uh, entra Ai, sai Corre, corre, corre Abre Gente, entramos na casa do Hello Neighbor Ai, gente, aí, cara Sai, sai, sai Sai pra lá Sai, mano, sai Não, não, não Esse jogo vai durar mais de semanas pra desvendar os mistérios dele É Então é a mesma coisa, na casa nós já entramos Cadê o guarda? Uh, até dá a porta, cara Sai pra lá, guarda-russa Não Pega sua cabra, pega sua pedicaba de novo Tá, eu não vou aí, eu não vou Ha, ha, ha Vou tacar esse trem Toma Ah, desculpa Eu vou te pegar novamente, cara Vai sem querer Ele é policial, ele fechou a área, circulou Pelo que eu tô entendendo, eu vou ter que tentar entrar lá Lá, ali na casa Pelo que eu vi, também é isso Você vai ter que tentar entrar na casa do Hello Neighbor É Só que ele é muito rápido, você vai ter que ser mais rápido que ele Eu vou ter que abrir essa porta, eu vou ter que sair E correr É Aí, quando ele ir pra lá Aí, poxa Ah, porta fecha Hum Ó, vou pera Hum E se você passar pelo jardim, dá a volta na casa Dá a volta aqui Isso que eu ia falar com você Corre, corre, corre Dá a volta na casa Vai, esse bicho não corre Mas se você for devagar, se você tivesse isso mais rápido, você ia conseguir Tem um porão igual a da casa antiga Corre, corre Vai Vai, vai dar certo, agora vai dar certo Você vai conseguir entrar Isso Tomara que o velhote lá não seja mais forte que você Mais rápido, né É Abriu essa porta, abriu No gás, tem outra porta ali Entra aqui Fecha a porta Eu não quero conseguir me esconder no banheiro, mano Dá pra ver por aqui, ó As condições de moradia dessa casa tá horrível, cara É Dá pra ver até pelos buracos Pelo menos a gente já conseguiu as coisas É, eu tô vendo que tem uma coisa aqui Uma placa O que que é isso? É um número Você deve ter que pegar esse número, hein Ih Dentro do vaso É nove Eu não sei porque eu vou precisar disso E eu perdi meu pé de cabra Esse é o banheiro mais improvisado que eu já vi É Hã? Dessa vez aqui dentro vou ter que andar agachado por aqui Primeiro só deixa eu ver se ele não tá aqui Que você lembra que aquela hora que ele tava aqui dentro Ele tava até da porta, mano É tudo ou nada Será que Ah, ele tá lá fora Eu vi uma sombra passada lá fora, ó Será que você vai ter que subir lá pra cima? Será? Ai, meu Deus do céu Vamos lá, galera Mas tem que a casa dele é antiga mesmo Sombra pra cima Só pro segundo andar Cara, você vai ter que achar todas as letras Deve ter algum segredo ali pra gente abrir, Lucas Ih, pera Ali a porta de sair Ai, tá bloqueada, mano Vou ver que você tá muito com o negócio Acho que vai te ver um sinal Oi Vai esconder Ai, pera Ai, meu Deus Eita, bicho burro, mano Nossa, mãe, esse bicho é burro Demorou, acho que é porque você tá com o negócio na mão, não? Acho que assim que irá te ver um sinal Você tinha que colocar os negócios ali na mochila, Lucas É Eu não sei como coloca Isso, agora você foi inteligente Guardou na bolsa Ah, não Tá, acho que não dá pra colocar com o negócio Tem algumas coisas na bolsa nesse jogo Vou atravessar, vamos abrir as outras portas pra gente descobrir o que tem, mano Aqui não tem nada Aqui, ó Eu sei de uma coisa Olha, ele tá ali fora Ah, Lucas, sabe o que aconteceu aí? A polícia parece que interditou o local, ó Tá cheio de cartaz de procurar nas crianças É, aqui, ó Achei mais um número Mais um número Esses números aí que serve pra quê? Que ali não é um número Com certeza depois você vai precisar deles, cara É O que é isso? Ah, é um quadro Galera, vai ter a parte 2 desse jogo, gente Isso Gente, nós viemos, nós conseguimos entrar no jogo do Realmebo 2 Foi da hora Então, deixa seu like pra parte 2 Pra não desvendar os mistérios, beleza? Isso mesmo, então tchau pra vocês Meus Bugi e ganguinhas Tchau Tchau, gente